Cabo ruim é uma doença. Quer conhecer a cura? E aí pessoal, brincadeiras à parte, não sou Stallone, como vocês podem ver, não tenho nada de italiano, mas a questão é o seguinte, ninguém gosta de ruído, certo? E o ruído pode estar atribuído ao captador, à fonte, às vezes à energia elétrica, ao amplo, mas tem a questão do cabo também. E o cabo, às vezes, é negligenciado, porque as pessoas, às vezes, não dão muita atenção, só que o cabo modifica muito no som, e é isso que a gente vai ver agora. Seguinte, estamos com quatro cabos aqui, um é o Santo Ângelo, modelo Fusion, nacional, o segundo é um cabo também nacional, que é o Tecniforte, o terceiro, um cabo importado americano, George Els, e o último, é um cabo japonês, Mogami, com plugue Anphenol. Guitarra, GL-S500 americana, amplificador, valvulado, Pedrone Overdone Special, caixa Rockstage, e falante Nordic G-Horn. Vamos agora colocar aqui, no som limpo do amplificador, para vocês ouvirem o timbre de cada cabo e chegarem em alguma conclusão, para ver se realmente muda ou não o som. Então vamos para o primeiro teste aqui, com o cabo da Santo Ângelo, modelo Fusion. Bom, o segundo modelo aqui é um cabo nacional. Tecniforte, modelo RAI, ou RAI. Vamos lá. Mesma regulagem, tudo, mesmo captador. Bom, o próximo cabo agora é um cabo importado americano, George Els, modelo 255, ele é sem solda. E o último cabo é um cabo da marca japonesa Mogami, com plugue Anphenol. Esse cabo foi montado pela Yashi, uma loja lá na Theodoro Sampaio. Eles são muito amigos nossos aí, né? Vamos lá. Bom, galera. Pensando bem, agora que eu mudei de ideia aqui, eu vou decidir colocar um bônus aí para vocês, tá? Eu vou ligar aqui um cabo bem baratinho, um cabo, assim, chinês, de baixo custo, né? Só para vocês ouvirem agora a comparação em relação àqueles outros que a gente já testou. Vamos lá. Bom, galera. Vocês chegaram a alguma conclusão? Na minha opinião, assim, os cabos mais caros são os cabos melhores. E por que eu digo isso? Primeiro, além do som, você tem também a qualidade dos componentes. Você pode ver que a durabilidade vai ser maior. Ou seja, você vai perceber que, às vezes, o barato sai caro. Porque você, às vezes, compra um cabo muito barato, vai durar pouco, o som não vai ser bom. Então, às vezes, o que eu recomendo, realmente, é você comprar um cabo de qualidade. E é como dizem, né? O cabo é a veia onde corre o sangue. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal do YouTube, que aí você vai estar recebendo sempre as notificações lá de todas as atualizações que eu vou estar fazendo. Eu vou estar sempre fazendo novos testes, novos comparativos. E eu vou estar sempre atendendo aí os comentários, os pedidos e as sugestões que a galera vai mandando, tá ok? Lembrando também do site, que é o ninjadocetup.com.br, que é o site que tem o maior conteúdo sobre o tema na internet. Então, lá você vai ter todas as informações, como ter esse curso, que é um curso bem organizado por assuntos, tem todos os temas, tudo separadinho. E você já tem um acesso instantâneo, a partir do momento que você comprar o curso, tá certo? E esse curso eu fiz baseado nos meus mais de 20 anos de experiência, trabalhando nas revistas, escrevendo matérias sobre equipamentos, fazendo teste. com as parcerias também que eu tenho com as marcas, onde eu desenvolvo produtos, onde eu também dou aula sobre esse tema, aulas presenciais. Então, lá você vai encontrar tudo sobre esse curso, tá certo? Então, espero que tenha gostado e fique ligado aí que em breve vai ter novos vídeos sobre setup. Valeu, um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!